e rapaziada seja muito bem vindo a mais um vídeo hoje estamos com meu amigo barriguinais todos novamente e cara não posso mostrar aquele ali que ele é inédito ainda rapaziada é o seguinte que eu vou fazer hoje trocar o óleo das motos por mais que seja óbvio é uma pergunta aí que todo mundo já se fez com certeza será que tá trocando o óleo do tempo certo de mil em mil de quinhentos e quinhentos e dois mil em dois mil hoje vamos trocar o óleo das motos e antes vamos lavar porque deus oliva tá chovendo tá um tempo ruim para caramba hoje é feriado dia dia 17 de setembro eu vou ter que lavar rapaziada não tem como mexer na moto dessa situação no vídeo ainda engana um pouco mas pessoalmente eles não estão ligados olha isso aí Jesus vamos dar uma lavada é a gente trabalha com a moto dia e noite nós trabalhamos vamos trabalhar na empresa com a moto 300 dia e a noite três rodão de motoboy então as motinhas chora então tem que dar um grau vamos dar uma lavada aí e já comentamos sobre o assunto do óleo falando de marca de óleo quantos mil quilômetros nós vamos trocar o óleo lembrando que nós não estamos fazendo revisão na ronda não é o certo mas já vamos falar sobre isso aí demorou vamos dar uma lavada na moto aqui primeiro aí nós já vamos trocar o óleo das 160 Tuxo rapaziada olha a sujeirada que tá o agulho faz uma hora já que eu tô lavando o bagulho tá suja tá sem escape porque eu vou tocar o escape o meu amigo do jovem chegou aí o gordinho saiu eu vou fazer um comparativo vai ter outro vídeo também fazendo um comparativo o G motão e o Dory que tá ali pra você que não viu também já fiz um vídeo montando o Dory nessa moto aqui assista aí mas depois eu vou fazer um vídeo também comparando aquele Dory lá com esse Fortuna aqui Fortuna não G moto só que esse G moto que com certeza desmiolado esse bagulho é muito barulho demorou então acompanhe rapaziada seguinte ela veio a moto tirar esse bagulhinho ela veio a minha moto na hora o celular gordo saiu cara você burro ele saiu eu lavei a minha é tô gravando o celular do jovem olha que câmera louca é bem melhor eu gravei um gravei um pouco gravei um pouco o meu celular com o celular gordinho com o celular do jovem agora vamos testar as três câmeras ó com o meu celular no caso iria aparecer assim ó tá ligado fica muito cima ó com esse aqui eu já consigo gravar as três motos que top um dia que eu não estiver rico né compro sordas aqui rapaziada seguinte não consegui soltar o bujão da da minha moto solteira do gordinho já tirei o olho dele mas o da minha os cara apertaram com toda a força que tem o bujão ali ó não foi feita rapaziada apertar tudo aquele jeito ó que virou minha chave os cara apertaram um sei lá com o que que eu li entortou minha chave eu não consegui tirar então tirei o olho da moto do gordinho né é só encostado rapaziada porque é muito fácil espanar isso aqui eles panam muito fácil então cuidado e ter que fazer rosca nesse negócio aqui é uma bosta rapaziada seguinte a moto gordinho tá quantos quilômetros vamos ver dois e alguma coisa a minha tá com oito e uns barará vamos ver oi 394 a moto gordinho tá muito mais nova é o rodo de noite agora o gordinho também começa a fazer entrega cala a boca é o seguinte indicação da ronda é fazer a minha troca de óleo com os mil quilômetros e continuar fazendo a troca de óleo lá na ronda com seis mil porém eu não fiz porque você não fez gordinho é é porque é burro rapaziada é o seguinte eles falam que não cobra a revisão às vezes cobra óleo cobra não sei que não sei que não sei que dá cento e é muito caro rapaziada você perde garantia da moto perde mas eu essa segunda moto já que eu comprei e eu nunca fiz a visão na ronda sempre troquei o óleo de 1000 em 1000 e nunca deu problema é o gordinho e eu troco de 1500 mas agora eu rodei 2000 para trocar óleo é o certo 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 mesmo a troca do óleo a cada 3000 isso ou se for baixando e completando de acordo com com a ronda 3000 3000 no caso o rapaziada troca de 1000 e 1000 você troca quanto jovem é mas de 1000 e 1000 também eu troco de 1500 a 2000 é o gordinho tá tocando de 1000 e 1000 também e ele tá colocando esse óleo ronda eu sempre coloquei esse óleo piranga aqui ó 29 29 90 30 pila esse óleo aqui quando você pagou no ronda agora no ronda é é enfim vou usar esse aqui sempre vou dar esse aqui o gordinho tá com essa frescura por enquanto mas eu tenho certeza que vai colocar esse aqui ou seja esgotei o óleo dele aqui saiu um litro certinho o da minha não vou conseguir tirar né porque vou ter que pegar a chave maior para poder tirar mas vamos colocar esse aqui agora no gordinho na moto dele não nele rapaziada seguinte sempre que for tirar essas coisinha que tire tudo vai que você tira um carro ali dentro você nunca mais vai ver na vida e aí e aí lembrei e aí e aí e dá só uma vez cara fica sofrendo para o outro lado aqui eu não sabia dessa já eu não sabia dessa não e aí é certo é funil né mas já que não tem um funil aqui E aí e aí e aí e aí a boca e aí e aí e aí e aí e aí eu tirei 05 deu a próxima né, tá ligado? Top, hein? Vamos ver o restinho. Foi, Tietchan. Trocado, rapaziada. Vocês viram aí. A minha eu vou ter que trocar depois, hein? Os caras fizeram o favor de apertar com toda a força ali. Dos jovens. Dos jovens vai trocar dele daqui a um tempo também, que ele tá quase passando. E é isso. Aliás, isso é quase um litro certinho. Vou virar isso aqui agora lá dentro da... Esqueci o nome. Do recipiente ali, do óleo novo. Trocamos os capos, vocês viram aí. Aguardem o próximo vídeo que eu vou ter um comparativo bem massa. Daquele Dory. desse GMoto e de um KS que o Jovem vai buscar daqui a pouco. Vou dar uma esticada na relação também aqui. Tá feio. Rapaziada, vídeo foi esse. Agora já tô com o meu celular. Não sei como ficar mais aproximado. O Jovem está esticando em relação dele ali. A minha eu já estiquei. Dei uma engraxada. Mas é isso. Só pra ter uma base ali. Quantos quilômetros a gente troca. Ô, olha o da... Lembrando... Tudo 160, tá? Para, cara. Não dá pra gravar um vídeo com vocês, cara. Rapaziada. É isso. Se inscreve, deixa o seu like. Beijo na descrição do vídeo no nosso Instagram. E é nóis. Cala a boca. Lembrando que você chegou aqui nesse vídeo por acaso. Não a gente só faz vídeo só de moto. A gente faz vídeo de tudo. Moto, patinete, bicicleta, ônibus. Tico-tico. Kit, a gente vai mostrar aqui. E é isso. Assista que tem muito vídeo. Passamos de 200 vídeos. Já se inscreva, tá vendo? E é nóis. Dá um salve ao final e ô autista. Cara lindo, né? Tem que ter um cara bonito no meio do comboio. Os quatro estão feitos. Falei, a tua primeira aparição aqui. Esse aqui é inédito ainda. Ninguém viu esse aqui ainda. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Olha a joia que ele tá encostado. Daqui a um dia eu vou apresentar ele pra vocês. Ainda não. É nóis.